Compreendemos muito bem a luta que, no fundo, os técnicos de emergência fazem porque se sentem injustiçados. Contudo, queria dizer-vos o seguinte e queria dizer isto a quem não está a ouvir lá em casa. Naturalmente, nós não estávamos à espera, porque estamos de boa fé a querer realmente, estamos em pleno orçamento de Estado, a querer realmente avançar para uma negociação, não estávamos de facto à espera de que, neste momento, os técnicos de emergência pré-hospitalar se recusassem a fazer horas extraordinárias. Compreendemos, porque a falta de pessoal, a falta de técnicos é tanta que as horas extraordinárias acabam por ser a única forma de compensar. Mas não estávamos à espera, de facto, de ter esta situação numa altura tão difícil, que estamos a entrar no inverno, numa altura em que a maior parte dos nossos mais idosos precisam tanto, tanto do Instituto Nacional de Emergência Médica e o que estamos a fazer naturalmente é encontrar soluções. As soluções passam, essencialmente, por duas áreas, pelo menos até ao momento, mas nas próximas 24, 48 horas também teremos mais desenvolvimentos. A primeira de todas, e isto tudo coordenado naturalmente com o Presidente do INEM, termos mais meios disponíveis, mais ambulâncias, e essas ambulâncias estão a ser, digamos, geridas pelos nossos parceiros, pelos bombeiros e pela Cruz Vermelha Portuguesa, a quem eu aproveito para agradecer muito, muito, muito o facto de não nos falharem nas alturas mais difíceis. Quem nos ouve tem a preocupação de se ligar o 112 vão atender-me ou não, vão-me atender a tempo. Nós não podemos prometer de um dia para o outro que teremos um atendimento mais rápido, é aquilo que queremos, mas posso-vos dizer que há duas medidas que tomaremos e que já estamos, aliás, a tomar. Uma é os técnicos de emergência pré-hospitalar estarem mais dedicados à orientação de doentes urgentes e também, nas próximas 24, 48 horas, termos também linhas alternativas de apoio. Nós já estamos a contratar mais de 200 técnicos, como sabem, é um concurso para o qual concorreram 800 pessoas, a seleção está a ser feita, como sabem, estes técnicos são técnicos com diferenciação e precisam de pelo menos 3 a 6 meses para estarem preparados para poderem, digamos, desenvolver todas as suas competências, mas claro que sim, a resposta é sim, nós temos de contratar, temos de ter uma nova vaga de contratação em 2025 porque sabemos que precisamos de mais técnicos de emergência pré-hospitalar. É exatamente porque nós precisamos de triar primeiro as pessoas que nos telefonam, que precisamos de ter alternativas ao atendimento telefónico em relação ao que temos hoje e por isso estamos a encontrar essas alternativas para que, como diziam os bombeiros e muito bem, as ambulâncias sejam direcionadas para aqueles que precisam efetivamente de ir para a urgência médica.